A glândula tiroide tem características únicas e bem peculiares quando a comparamos com as demais glândulas. Um desses pontos peculiares remete exatamente à síntese dos hormônios T3, a triodotironina, e T4, a tiroxina, que são hormônios que têm alta dependência, por sinal, de um micronutriente que é o iodo. Bom, para entendermos a síntese desses hormônios, vamos primeiramente analisar alguns aspectos morfológicos da tiroide, alguns aspectos estruturais da glândula. Muito bem, esta glândula é formada por inúmeros folículos. Os folículos possuem um preenchimento altamente proteico, que chamamos de coloide tiroideano, que esse coloide é revestido por células foliculares. A principal proteína desse material proteico dos folículos é a tiroglobulina, a qual contém em sua estrutura fundamental os hormônios T3 e T4, após os processos de síntese. Nessa linha, vamos entender como as células foliculares atuam para sintetizar a tiroglobulina e como acontece a iodação de partes dessa molécula para termos, no final das contas, a produção dos hormônios da tiroide ativos. A tiroglobulina é sintetizada pelas células foliculares e segue a via secretora típica, sofrendo exocitose pela membrana pical dessas células foliculares, sendo, portanto, incorporada ao coloide tiroideano. Paralelamente à síntese das tiroglobulinas, as células foliculares absorvem o iodeto presente na circulação sanguínea. O iodeto é a forma iônica do iodo. Muito bem, o iodo ingerido na alimentação é convertido a iodeto, até onde se sabe, pela ação da flora bacteriana do trato gastrointestinal, e é, então, absorvido nesse local na forma aniônica, iodeto. Uma vez na corrente sanguínea, o iodeto é absorvido pelas células foliculares contra seu gradiente de concentração, pois essas células acabam guardando um certo estoque de iodo, assim a concentração intracelular supera a extracelular. Inevitavelmente, para as células foliculares capturarem mais iodo da circulação, devem gastar energia, ou seja, o iodo é ativamente transportado do sangue para o citoplasma das células foliculares. Esse transporte ativo depende da energia gerada pelo gradiente eletroquímico do sódio via atividade da bomba de sódio e potássio. Um transporte ativo primário, pois usa ATP aí para a realização do processo. Essa enzima retira sódio do citoplasma das células foliculares, tornando, portanto, mais favorável a difusão do sódio de fora para dentro do citoplasma, de si mesmas. Bom, quando há o movimento do sódio para dentro da célula a favor de seu gradiente eletroquímico, gera-se a energia para o deslocamento concomitante do iodo, e nesse caso, contra seu gradiente eletroquímico. Portanto, um transporte ativo secundário, que é caracterizado como um cotransporte sódio iodeto, realizado exatamente por um transportador de membrana chamado NIS, que é a sigla de simporte sódio iodeto. Bom, mas não basta o iodeto chegar no citoplasma da célula folicular. Ele deve atingir o coloide tiroideano para ser incorporado em porções da tiroglobulina. Assim, um dos processos observados nas células foliculares é justamente a secreção de iodeto para o coloide. Essa secreção se dá via um trocador de ânions da membrana apical das células foliculares, que é provavelmente uma proteína transportadora chamada pendrina. Paralelamente a isso, o iodeto deve passar dessa forma reduzida para a sua forma oxidada, para ser incorporada em porções específicas da tiroglobulina. Assim, o iodeto sofre ação de enzimas peroxidases da tireoide, que ficam na membrana apical das células foliculares, oriundas, muito provavelmente, das vesículas transportadoras de tiroglobulina. As peroxidases ficam na superfície interna das vesículas, e ao passo que essas se fundem à membrana apical, expõem as peroxidases para o lúmen folicular, para o coloide. Essas enzimas catalisam a oxidação do iodeto em iodo. O iodo que foi oxidado será incorporado nas moléculas de tiroglobulina, um processo de acoplamento que chamamos de iodação da tiroglobulina. Mas isso não ocorre em qualquer lugar da molécula. Na verdade, é uma conjugação bem específica. A tiroglobulina possui muitos aminoácidos tirosina em sua estrutura, e os iodos oxidados se ligarão nas posições 3 ou 5 do anel benzeno do grupo funcional da tiroglobulina, que é o tirosil. Podemos ter a ligação de 1 ou 2 átomos de iodo oxidado no tirosil. Quando temos a ligação de 1 átomo de iodo, temos a formação de uma monoiodotirosina, ou simplesmente MIT. Mas quando dois átomos se ligam ao tirosil, temos a formação de iodotirosina, ou simplesmente DIT. Quando a tirosina é iodada, acontece o fenômeno do acoplamento, onde vemos rearranjos na molécula de tiroglobulina, dando origem às iodotironinas. O interessante é que se a tirosina não está iodada, isso simplesmente não acontece. Ou seja, o iodo, de alguma forma desconhecida, leva ao rearranjo, ou permite, o rearranjo molecular e a formação das iodotironinas. Muito bem. O rearranjo consiste na ligação de duas iodotirosinas, formando a tiroxina, o T4, ou na ligação entre um diodo e uma moniodotirosina, dando origem à triodotironina, ou simplesmente T3. Nesse último caso, a ordem importa. Muito bem. Vamos ver aqui. Se temos uma DIT, se ligando a uma MIT, se forma o T3 reverso, que até onde se sabe não tem função biológica, e é a minoria formada. Agora, quando uma MIT se acopla a uma DIT, temos a formação do T3, que é funcional. Ambos permanecem ligados à estrutura da tiroglobulina. Ambos, o que eu quero dizer, é o T3 e o T4. Até que as células foliculares executem o processo de secreção deles. Do T3, do T3 reverso e do T4. Muito bem. As tiroglobulinas contendo os hormônios T3 e T4 ligados, os hormônios permanecem estocados no coloide até que sejam secretados para executarem suas funções. Para isso acontecer, as células foliculares, primeiramente, reabsorvem coloide por pinocitose. A vesícula endocítica contendo coloide se move da membrana apical para a membrana basolateral. Nesse caminho, a vesícula se funde com lisossomos, que contém enzimas proteolíticas. Essas enzimas degradam a tiroglobulina, resultando em alguns resíduos, que são o T3, o T4, a MIT e a DIT. Todos vão para o citoplasma e têm destinos diferentes. As MITs e DITs não são secretadas, mas seus átomos de iodo são reaproveitados para novas sínteses. O T3 e o T4 são secretados para a corrente sanguínea via a membrana plasmática basolateral das células foliculares. Como esses hormônios são lipossolúveis, vamos assumir aqui que passam pela membrana plasmática por difusão simples. Essa é, na verdade, a melhor explicação que se tem até o momento. E, após saírem das células, esses hormônios se ligam majoritariamente à proteína transportadora e se distribuem pelo corpo. E, após saírem das células,